Voz na verdade Chorares E vos lamentares O mundo se alegrará Disse o Rei dos Reis Mas eis que muito em breve Cristo retornará E nossa alegria Nunca terminará Ora alto em nome De Jesus Deus nos atenderá Por seus fiéis O Redentor Intercedendo está Por grande amor paterno Deus ouve as orações E forças Nos concede Nas nossas provanços Nós sofreremos Aflições Como Jesus sofreu Bom ânimo Devemos ter Pois Cristo já venceu O reino O reino lhe pertence Na terra e nos céus Com Ele reinaremos junto aos santos seus. Acesse o livro para o nosso site www.fix.org.br Se inscreva no canal e ative o sininho. Oicho, o nosso site www.fix.org.br